E Rubens Como é que ele acha você? Porque Rubens é coroa, né? A gente coroa, a gente coroa O meu Instagram tá Z2 Z2, é? Não, Xande O Z2, não, tem lá, só o Instagram é Z2 Z2 escrito, no caso Com dois S no final Ah, não é a letra Z? Não, o nome Z2 mesmo Ah, Z2 Porque o outro Instagram que eu tinha antigo era Xande Z2 Aí a galera começou a me chamar de Z2 e aí pegou Aí eu deixei Z2 É porque hoje a linguagem Jovem é muito diferenciada É totalmente diferente É tanto que quando eu vou conversar com algumas pessoas Eu começo a fazer questionamentos Pra poder me interar Das coisas Pra se sentir Inclusive a gente tá com um projeto Sim Eu posso chamar de Xande? Pode sim, fica à vontade Ah, sim Onde eu chamei mais dois MCs que são daqui Pra gente tá fazendo um projeto Com uma pegada meio acústica Sim A gente, na verdade, ia fazer Eu gravei ontem Com um deles Hoje a gente ia gravar de novo Mas infelizmente hoje não vai dar não Mas segunda-feira a gente vai pro estúdio Quem são? É Vini MC Vini, né? E Grandão da Rima É, meu filho, eu tô lhe dizendo Que nós estamos desatualizados Com certeza Eu mesmo São nichos que a gente... Você totalmente, Sibelio Não é? Totalmente Sabia das minhas brindas Não, a gente não é uma brinda Mas eu acho que essa é a oportunidade Que a gente tem de apresentar a vocês Ah Parece que teve um É É verdade E aí, achou? Qual que é a sua música pra tocar? Pode ser? Pode ser aqui? A última música que eu lancei O cara é bom O Lucas tá aqui dizendo O Lucas é A música dele Como é o nome da música É o turquesa Não tem como ver o beat aqui, não? Você que produziu Bota a sua Daí é já a música mais comercial Que a gente chama Você se moria antes da piscina Eu sei que essa vibe te alucina Bota a sua melhor roupa, menina Hoje eu te mostro que é a brina linda Você se moria antes da piscina Não Eu sei que essa vibe te alucina É que ela sabe como me deixar bem É que ela tem o que nem o que tem Me faz viajar Eu quero o beat que vai botando A do Lucas lá Eu tenho medo de me fazer refém Mas sou malandro e tu no jogo também Te faço delirar Delirar Sorte no jogo, vou azar no amor Se tu no jogo eu tô pro all-in Eu sei blefar e desse jeito eu vou Se eu comecei eu vou até o fim Joga as cartas na mesa Pois eu tenho a frieza Sei da sua grandeza Eu tenho certeza que é mais que beleza E o vejo no olhar Unhas azul turquesa É a deixa perfeita Não aceito a desfeita Que tal acordar em frente à beira-mar O Ju te mostra o que é adrenalina Eu queria mandar pra você que tá na música que tá na vibe Eu queria mandar um abraço pro meu irmão aí Nando que tá pedindo um beijão Um beijão E um beijão pro meu grupo do poker É um grupo que a gente tem de jogar poker dia de noite aí Tá pedindo um abraço Abração Tem tudo em biribaba E a gente que não sabe Não sabe de nada A gente tá precisando de um resete Conseguimos bater 24 mil visualizações lá no YouTube com essa música É boa, boa, é bom ritmo Eu gostei Gostei, gostou sério É, gostei Também gostei Achei, já achei Uma boa batida É dançante, interessante E tem uma coisa A letra A gente tava falando aqui essa semana, né Dessas questões de letras É, tem cuidado com a letra Porque como você tem o contato com esses meninos Com meninos e meninas É melhor, pode ser a melhor roupa Adrenalina É condição Sabe É o que a gente gosta de ouvir Chega dessas músicas Sabe Que bota a mulher em um lugar que não é dela Né De promiscuidade Eu não me sinto mulher naquelas músicas Aquelas músicas, elas não me pertencem Sabe Não nos representam Não, não nos representam Agora, de você sair pra dançar, pra balada É o que a gente vive Gostei, parabéns, viu Xande Gostou? Muito obrigado Gostei, gostei da batida Da do beat, é batida, é batida e beat É, chama de beat É, chama de beat Quanto mais valor se dá Aqueles com quem estamos Mais valor nós próprios temos Isso Né Imaginem você Dizendo que a mulher com quem você está Não é alguém valorosa Né Alguém que mire É um objeto Poxa Quem é você Né Pra 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 Falar dessa forma com alguém Com outro ser humano Sim É em função disso Dessa falta de valorização Da mulher Do ser humano Que nós temos as guerras Porque se nós priorizássemos Né Essa ideia de que eu devo valorizar Tudo ficaria bem Eu tenho que falar Eu fiz alguma coisa errada Que o meu celular Pode falar Gostei muito da letra Parabéns Muito obrigado Eu quero ver uma Eu quero que você coloque também Uma música sua Que fale da nossa realidade Que eu tenho certeza que você tem algo Eu quero ouvir Porque a gente precisa de pessoas aqui Que tenham voz Pra Como é que se diz Despertar Né Novos valores Pra nossa juventude E eu acho que Um jovem fala melhor com o outro Ele presta atenção Mais em você Eu posso falar com qualquer pessoa Ela vai ouvir Mas Às vezes Pra eu alcançá-la É mais difícil E você fala a língua Uma língua Igual Sabe Então É bom Isso é muito bom Eu 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 costumo dizer que Eu gosto de escrever Aquilo que eu sinto Então Quando eu tô numa mente De querer Realmente colocar Energia lá em cima Eu mesmo me motivar Aquele Tu tá ouvindo a live aí? Querer me motivar E tal Eu faço músicas como essa Que são músicas mais dançantes E também Que é o que o mercado Musical pede Então Isso também Acho que O artista Tem que estudar Em relação a isso Porque muitas vezes Ele tem Algo que ele gosta de falar Mas Infelizmente Isso que ele gosta de falar Não é vendável Vendível Não sei nem se existe essa palavra Vendável Vendável? Ela estudou de mim Sim O que? Não é É Não é vendável Então Muitas vezes Eu conheço várias pessoas Que tem um trabalho também Incrível Maravilhoso Mas que não tem o reconhecimento Porque infelizmente É Não é algo que faz O mercado rodar Infelizmente O que faz o mercado rodar Hoje em dia São músicas como essa Sim De desvalorização da mulher E enfim Infelizmente Não, mas a gente não ouve não Mas eu falo Mas eu falo nessa questão Então Por isso que eu tento conciliar Por exemplo Uma música Onde ela tenha um ritmo Legal Onde as pessoas Consigam dançar Mas ao mesmo tempo Também trago letra Nessas músicas Porque eu prezo muito Eu fiz uma Uma brincadeira na verdade Com a galera lá Do meu Instagram Eu pedi pra Meus seguidores Me mandarem Um tema Pra eu criar uma música De acordo a esse tema Aí Mandaram o tema O tema foi Opinião alheia E pedi palavras Pra As palavras que ele mandasse Eu ia me inspirar Nessas palavras Pra estar Criando essa música E foi uma das melhores músicas Que eu já fiz na verdade Sim Com a interação Você tem ela aí? Tenho sim Ah que massa Vou botar aqui pra vocês Opinião alheia Opinião alheia O tema Gente Deixa eu dar aqui Umas mensagens Que o pessoal Mandou o áudio aí Pra mim Por favor Rose Melo Disse o que? Rose disse o que? Boa tarde Meu filho Meu filho Tem uns amigos Que fazem música rap Ele queria registrar Sim E gravar E não sabe como Ah tá vendo? Não entendi Desculpa Rose Ela disse Que tem uns amigos Os filhos delas Tem amigos Que fazem música rap Trap E queria gravar Mas não sabe onde De qualquer forma Você deixa seu contato aí Também Pronto Pode pesquisar aí Na internet Z2 Z2 Na verdade No Instagram Chama lá no direct Que a gente troca Troca um ideia Eu explico melhor pra vocês Você falou Por gravar Ou registrar Sim Não sabe como Como fazer Pra poder registrar Pra botar o beat Pra botar Não sabe como